Galera, vídeo de hoje, estou aqui com a Carolita e a Ana Moscone pra fazer uma mega trollagem com o Pedrão. Eu e as meninas aqui, a gente teve essa ideia brilhante. Sim. Do que? Na verdade foi sua. Não, foi da Ana. Ela passou pra mim, foi assim. Foi um cordão sem fio. É, foi da Ana, a culpa inteira cai nela. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar o Pedro desprevenido, né, em um momento assim que ele tá com o celular longe dele, né, e aí a gente vai pegar o celular dele e sair correndo. E aí a gente vai se tranca em algum lugar, dá algum jeito dele não conseguir tentar pegar o celular, o celular ficar na nossa mão. Qualquer coisa você segura ele, a gente vai correndo. Isso é estranho, tá. Por que? Por que que a gente vai roubar o celular dele? Porque a gente vai mandar um eu te amo pra crush dele. Gente, todo mundo sabe que ele tá de crushzinha, porque a gente quer o que? Acelerar as coisas. É, tá isso. A gente quer ajudar. Já que não acelera, a gente acelera por ele. Não, e é um baita de um passo, porque por exemplo, Clarolita, você tá há quanto tempo já? Bastante tempo. E nunca falou um eu te amo. Tá vendo? Então, ó, se você tá assistindo aí, já tá na hora. Mas enfim, o Pedrão tá, né, no comecinho ali, um eu te amo é pra... É pra, entendeu, demonstrar tudo. Ele vai ficar muito bravo. Ele vai ficar muito bravo, porque o Pedro, eles vocês sabem do jeito que ele é. Ele é tímido, gente. Ele é tímido, demora pra falar essas coisas. Tímido e ele é assim, ai, tudo no meu tempo, tudo não sei o que. Mas a gente vai ultrapassar esse tempo. Como que eu falava lá atrás dele, mas é isso aí. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. É, tudo ao seu tempo. Tempo da Bente. Tempo da Bente. É isso, gente, ó. E outra, a gente tem que dar um jeito de pegar o celular dele desbloqueado. Eu vou pedir pra você mostrar alguma coisa pra mim. Você pode pedir uma foto, pra tirar alguma foto dele, alguma coisa. Tá. A gente vai bolar ali na hora. Fechou? Fechou isso. Então coloca a mão aqui. Olé, é isso, gente, deixa muito like, tá bom? Se inscreve no canal e segue todo mundo aqui nas redes sociais. Agora sim, coloca a mão aqui. Um, dois, três... Gente, o João Vitor já tá lá no lounge junto com o Pedro Afonso. E agora é o momento. Eu tive uma ideia que a gente vai te falar pra ele. A atualização nova do hotel. Ai, boa. A pergunta se ele viu. A hora que ele foi mostrar pra gente... Mígia, pega essa aguinha. Tá, você pega. Você pega. Tá bom, eu posso. Eu posso pegar. Tá bom, eu posso. Tá bom. Ai, gente, que engraçado. Ah. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vai, 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 fechou. Fechou, fechou. Fechou. Ah, não. Ó, para com essa brincadeira, véi. Esse negócio de roubar celular, eu não gosto não, véi, juro. Nossa, velho. O celular tá... O celular tá... Eu bloqueei o celular. O João Vitor viu você editando a senha e mandou pra mim no WhatsApp. Carol, você sabe que eu tô aqui fora com ele, né? Desculpa. Impossível vocês terem a minha senha. O João Vitor viu você editando e mandou o WhatsApp. Ah, tá conversando com a Crush, então. Mano, vocês estão tirando. Para com esse negócio. Ó, vocês estão me tirando. Não, 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 não abre 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 não. Fechou, fechou, fechou. Ô, cara, ó, na moral, hein, velho. Esse negócio de roubar celular não é legal não, hein. Mandou fotinho! Êêêê, safado! Ó, eu tô... Mandou fotinho no WhatsApp! A Crush começa com a letra H. Ô, esse aqui é pra ele? Nossa, você... Eu tô falando sério, hã? Vou mandar uma mensagem... Não, não dá absolutamente nada, vocês estão loucos? Não, nós vamos. Eu já sei. Pera, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tá ouvindo? Tá. Já mandou eu te amo pra ela? Mano, você tá doida, cara. Tá perguntando? Nossa, o que vocês estão falando, velho? Tô te perguntando, responde. Pode, pode, pode que não, você tá doido. Mano, ó, abre esse negócio e não é pra mexer meu celular. Ariane, como você chama Ariane? Mano, você tá um louca. Você é um cara que um louco. Fala, linda. Linda. Vocês mandaram alguma coisa, eu juro. Eu... I love you ou eu amo você? Não. Linda, eu te amo. Eu queria falar um negócio. Mandei! O que? Eu te amo pra ela. Mentira. Tá escutado? Você não fez isso. Tá escutado? Não, esse era o limite, esse era o limite. Ó, tá ouvindo? Isso. Ele tá dando a volta. Não, que porra é isso? Fecha aí, fecha aí. Safate, vergonha. Ó, ó. Safate, vergonha. Safate, vergonha. Fala, que safate, vergonha. Eu mando um post no WhatsApp. Safadinho. Fecha aí, João. Véi, se vocês mandarem esse negócio, eu vou ficar muito mais assim. Eu te amo. É, cara. É meio ruim, né? E ela acabou de responder. Pedro vai responder que te ama também. Véi, vocês estão loucos. Para, mano. Pedro. Eu tenho uma notícia boa. Ela disse que ela te ama também. Nossa, eu... Juro. Não, calma aí, deixa eu ver. É sério. É sério, olha aqui, olha aqui. Ela respondeu, olha isso. Ela te ama de bobo. Ô, para com o senhor, eu juro. Por favor, para. Ela falou, seu bobo. Para, para. Te amo também. Te amo também. É apaixonado. Eu não sabia que tava sério assim. Ei, vidra, pô. Tá bom. Vamos ver o hobby dele? Que ele mandou pra ela? Está aqui. Está aqui. Está onde? Está aqui. Eu não consegui ver. Eu vou sair. Cuidado. Ô, Pedro. 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 Pedro Afonso. Eu vou... Ela tá te convidando pra ir pra lá pro nosso semana. Pedro. Então vamos falar. Vamos falar que ele vai. Então vai. Vamos combinar. Vamos combinar, é, porque ele não sabe. Ou você vem pra Londrina. Isso. De novo, já estou com saudades. Ou a gente vai... Já estou com saudades, é boa. Mano, para! Para! Abre esse negócio, juro. Ó, com uma condição. Monta, Pedro Afonso. Conversa todo dia. Abre logo, véi. É o time afim. Conversa todo dia. Já sei, pega a chave. Espera aí, espera aí. Não dá. A chave ainda está sendo utilizada aqui. Eita, nós. Pedro Afonso, você é safada, hein? Você é safada. Mano, para! Para! Abre logo, véi. Olha só. Você quer pegar seu celular? Não, não, Moscone. Pega ele pra você. Nem quero ele logo. Tá, meu sonho. Não está comigo. Pera, meu sonho. Você tem três chances. Você é safado, véi! Você é safado! Safado! Olha o drible. 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 Foi aí que ela te chamou pra ir pra lá, a gente falou pra ela vir pra cá e que você tava com saudade. A Ariane vai vir pra Londrina, a Ariane vai vir pra Londrina, a Ariane vai vir pra Londrina. O que você tá fazendo? Passou? Como é que vai jogar a bola assim? Ô mano, tô com certeza. A idade. Nossa, velho, mentira. Pedro, nossa, velho, esse tipo foi feliz, tá assim? Tô ouvindo vibrar. Tô ouvindo vibrar. Tô ouvindo vibrar. Dá o celular. Dá o celular. Dá o celular. Não tá comigo, ô seu... Sei lá o quê. Dá o celular. Dá o celular. Dá o celular. Dá o celular. Vou arrancar essa correntinha. Tá bom. Dá. Esse é o meu. Ó. Cadê o meu? Vai, João Vitor, você não vai dar. Tá com o João Vitor? Tá com o João Vitor. Tá com o João Vitor. Não tá comigo. Que isso, João? Ele não tá com o meu, ó. Não! 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 Nossa, Pedro, espera um pouco pra você falar pra ela, velho. Cadê meu celular? Que saco! Tá frio. Mano, faz o meu celular, velho. Tô cansando. Mano, gente, eu tô... Eu tô... De cara. Eu tô de cara. Tá com a Caroline. Tá com a Caroline. Tá com a Caroline, Pedro. Tá comigo. Tá com a Caroline, Pedro. Tá comigo, sim. Não! Nossa, que ecos isso. Tá bom. Presente, tá legal. Você perdoa, gente. É, perdoa. Vocês são porra. Ei, 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 ei. Agora que ele ficou apaixonado. Ficou. Ficou. Quando a gente falou assim, ela disse que te ama também, você ficou apaixonadinho. E outra coisa, eu falei que ele mandou... Eu sabia que vocês não sentiam falar nada. Mano, falei que mandou mídia achando que tava balando e deu um sorrisinho porque mandou mesmo. Mandou. É. O pai mandou. Ah! Mandou um chefe. Fica aí, ó. Ariane, você responderia? Eu te amo também. Eu te amo. Você responderia uma foto assim? Não. Não. Olha meu bíceps. Amiga, não responde. Olha! É, mas ficou assustado, né? Nossa, eu vou pegar o celular de vocês. Não. Mas a parte que ela vem pra Londrina, ela vai vir mesmo. Vai. Vai. É, isso é verdade. Não. A gente te convidou. Ué, ela é a nossa amiga agora. Vai lá pra onde a gente vai atirar. Não é. Ah, a gente se loucou lá. Você quer ir, Ju? Ah, você quer ir? Hã? Você quer ir com a gente? Ah, eu só vou falar um negócio, tá? A gente já vai de menina, tá aí? Só vou falar um negócio. Tudo que vai, volta. E é isso. Tá bom. Nossa, vocês preparem aí que o seu celular vai mandar mensagem. Não vai. Os de vocês também, tá? Eu não quero ir pra nada, não. E é isso. E é isso. Nossa, eu tomei um susto, hein? Coração abalou. Correu, correu, correu. O menino é pro Casper na bomba. Corria pra lá, corria pra cá. Enfim, galera. Beba a boleta. É isso, tá? Muito like nesse vídeo, muito joinha. Lembra de seguir todo mundo aqui. Segue lá. Beijo pra vocês. A próxima vez vai ser pior. Valeu. Falou e tchau. Apaixonada.